Fala, torcida gloriosa! Tudo bem com vocês, galera? Notícias aí da tarde pra noite, né? Temos notícias interessantes aí sobre o Botafogo. Vamos falar de quatro notícias aqui, tá? Iremos falar sobre Enio fora do Botafogo, será? Rafael Carioca fora do Botafogo, será também? E aí? E Gatito? Volta, não volta? Como é que está a relação dele com o Diego Loureiro? Carly também, né? E Prefeitura do Rio está liberando o público. Iremos falar das quatro situações, beleza, galera? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre Rafael Carioca, né? Fora dos planos, Rafael Carioca é liberado pelo Botafogo pra procurar novo clube. Ele nem devia ter vindo. Isso tem que ser uma explicação do Freeland, juntamente com o Chamusca. Chamusca não, porque o Chamusca foi embora, mas mais do Freeland. Como é que vocês contratam o terceiro lateral do Vitória? Todo mundo sabia que a probabilidade de dar errado era gigantesca. E como deu errado? É um valor que é aquilo. A gente cobra tanto, né? Estrutura. O salário do Rafael Carioca, às vezes, pagaria um CT emprestado, alugado, até o Botafogo fazer o seu. Mas o Botafogo não pensa assim, né? O pouco dinheiro que tem, o Botafogo gasta errado. Então, aqui fala que o Botafogo não tem interesse na permanência do Rafael Carioca, segundo o site torcedores.com. O Alvo Negro comunicou ao atleta, nessa quarta-feira, que ele está liberado pra procurar e negociar com outro clube, né? O problema é o seguinte, o problema é que o Bahandegui também está liberado pra procurar outro clube. O problema é que o Lecaros estava liberado, só foi agora. Ficou tanto tempo sem fazer nada no Botafogo. O Juan estava liberado também e ficou num come-dorm aí, seis meses, sete meses. Será que alguém quer o Rafael Carioca? O problema é esse. Liberado ele está. Se ele vai conseguir sair e ir pra outro clube, isso é a questão. Porém, mais um erro na gestão do Césio aí. Um erro que pode ser pequeno, mas pra quem não tem dinheiro, é um erro bastante sério contratar um jogador que não agrega. E olha, não se espante se tiver mais jogadores aí nessa lista. E jogador queridinho do ex-técnico, né? Agora, galera, indicado por Éder Militão, Enio do Botafogo pode ser dirigido por Juiz Batista, no clube de Ronaldo Fenômeno. O zagueiro Éder Militão da Seleção Brasileira e do Real Madrid foi quem indicou o atacante Enio do Botafogo ao vaiado ali, clube que Ronaldo é um dos donos. A informação foi traduzida pelo jornal ASS. Ambos são agenciados pela mesma empresa. Então, o Éder Militão é agenciado pela mesma empresa do Enio. Certo, galera? É só que é o seguinte, entrando em contato com o Botafogo, o Botafogo falou que não teve sondagem, não teve procura, não teve nada. Isso aí é apenas uma notícia que está saindo aí, mas o Botafogo não teve nada de proposta. Então, é apenas sondagem, mas eu acredito que o Enio não vá sair do Botafogo nessa janela agora e eu espero que o Enio ainda consiga fazer bons jogos no Botafogo, dar mais minutagem para ele no time de cima. Ele é bom de bola, teve um erro aí da idade, compreensível, tomou uma punição, voltou, mas ele precisa de confiança, ele precisa de mais confiança para poder exercer o trabalho dele, porque ele é muito bom de bola, galera. Agora, pessoal, após convívio com Jefferson e Gatito, Diego Loureiro constrói própria liderança no Botafogo. Feliz com esse momento. O Diego Loureiro, ele esperou calado, ele estava acima do peso ano passado, ele contratou um personal, o trainer, ele perdeu acho que 8 quilos, se não me engano, esperou a oportunidade dele, o Douglas Borges deu mole e ele agarrou a oportunidade. O Botafogo ganhou duas vitórias seguidas, onde ele não tomou gol e onde ele foi seguro nas bolas que foram para ele. Então, dá uma tranquilidade maior para a volta do Gatito. Eu acho que o Diego Loureiro vai ser muito útil para o Botafogo. Foi pai recentemente, deve estar bem na sua vida. Isso tudo na vida, cara, quando está andando, ajuda na vida profissional também, influencia. E a confiança do Diego Loureiro está lá em cima. Então, isso é muito bom. O Diego Loureiro virou um dos líderes do Botafogo. Isso nos dá tranquilidade. Agora, falando um pouquinho do Carly e do Gatito, o Carly, como teve no vídeo aí, está para voltar a ficar no banco. E o Gatito ainda não, mas o Gatito está tendo uma recuperação rápida agora. Já não anda mais de muleta, está na academia fazendo fortalecimento muscular. Em breve, bem em breve mesmo, estará no campo já para fazer sua transição. A transição do goleiro, pessoal, é mais demorada. Não é uma transição de 10 dias, 15 dias, não. Então, vamos manter um pouco a tranquilidade. Eu acredito que o Gatito vai renovar com o Botafogo. Eu conversei com pessoas próximas do Gatito. Pessoas me dizem que o Gatito foi pai, está com a filhinha agora, está bem no Botafogo, está feliz, gosta do clube. Admite também que essa operação, essa lesão, teve um pouco do erro dele. E ele está focado no clube. Tanto que ele apareceu lá no vestiário, brincou com os jogadores. E isso é bom, isso é muito bom. E eu vou falar de novo, eu acredito que o Gatito esteja pronto para jogo em outubro. Estamos chegando a agosto, dois meses. Acredito eu em que meados de setembro, início de outubro. Porque o goleiro também, ele pode estar 100% recuperado. Mas ele precisa da confiança. Precisamente de uma operação séria que ele fez no joelho. E a notícia ruim é que o Cavalieri, aparentemente, não está muito afim. Não aparece nos vídeos. Não é um cara que está ali no Botafogo. Não tem a umbrildade de conversar com o Botafogo para rescindir, porque tem seu salário. Ninguém mandou renovar com ele, a culpa não é dele também. E vai ficar até o fim do ano. Não sei se joga mais. Mas há uma pena, porque é um dinheiro mal gasto do Botafogo. Um dinheiro que o Botafogo poderia investir num jogador de bastante qualidade para a Série B ali. Só que também eu acho que falta um pouquinho. O Cavalieri poderia ser um pouco mais verdadeiro com o Botafogo. Um pouco mais grato. Porque tem que lembrar o Cavalieri que ele estava aposentado. E o Botafogo chamou ele de novo para o futebol. Porém, ninguém pensa como a gente. Então, galera, Carly e Gatito em breve estarão voltando. Diego Loureiro está bem também. E, pessoal, agora é o seguinte. Prefeitura do Rio de Janeiro planeja público nos estádios a partir de setembro. É isso mesmo, daqui a um mês, galera. A Prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, anunciou agora há pouco que os estádios da cidade poderão receber públicos a partir de 2 de setembro. Nesse primeiro momento, a ocupação permitirá 50% da capacidade total do estádio. No entanto, só terão acesso aos estádios os torcedores que estiverem vacinados com as duas doses da vacina. Paes também afirmou que será obrigatório o uso de máscara e o distanciamento. Acho que só o fim que ficou meio estranho, né? Como é que você vai fazer distanciamento social com 50% do estádio? Difícil. E futebol, aí não é questão de Brasil, é questão de mundo. Quando você bota um esporte, você não vê distanciamento. É só você ver a Eurocopa, ver os jogos da NBA, distanciamento é muito difícil, tá? Em outubro, está prevista uma segunda fase de flexibilização na cidade, marcada para o dia 17. Nessa etapa, será permitida a ocupação de 100% dos estádios, ainda mantendo a obrigação dos torcedores estarem com o sistema vacinal completo e com o uso obrigatório da máscara, né? Então, galera, o que eu acho estranho é que um dia depois do presidente do Flamengo, Chiá, a prefeitura dá essa nota, né? Muito me estranha a força que esse presidente do Flamengo está tendo no Brasil e no Rio de Janeiro. Tudo que ele pede, ele consegue. Isso aí é muito assustador, tá? Agora, públicos, eu vou deixar para vocês comentarem o que vocês acham. Acham que já pode ter público, que não pode? Duas vacinas, 50%, a tia do refrigerante precisa trabalhar, o tio da pipoca precisa trabalhar, o rapaz do estacionamento precisa trabalhar. E aí, o que vocês acham? Vocês irão aos estádios, mesmo sendo vacinado com duas vacinas a partir de setembro? Também tem uma coisa, o Botafogo ainda não se pronunciou. A gente sabe que isso é uma situação pelo Flamengo. Claro que vai servir para os outros clubes, mas o Botafogo ainda não se pronunciou. Mas a notícia principal de hoje é, a partir de setembro, 2 de setembro, teremos torcida na cidade do Rio de Janeiro, galera. Comentem o que vocês acham aí, beleza, pessoal? Galera, um grande abraço e ó... Fui!